A segunda morte em menos de dois meses em Teresina provocada pela força da enxurrada trouxe à tona mais uma vez o problema de drenagem urbana. A cidade precisa de galerias para escoamento das águas pluviais. Uma cena comum em Teresina no período chuvoso e que provocou a segunda morte neste ano. A vítima desta vez por causa dos problemas de escoamento foi a servidora pública Uana Sara Cavalcante, de 39 anos. Falhas na drenagem urbana podem provocar inúmeros problemas, entre eles as inundações, os alagamentos e as enchentes. O lixo também dificulta a passagem das águas, além do desmatamento. As obras em torno da Avenida Homero Castelo Branco já ultrapassaram 10 anos, um trabalho caro e bastante complexo. A galeria que percorre os bairros noivos, Joque, São Cristóvão e Morada do Sol está avaliada pela prefeitura em torno de 54 milhões e 600 mil reais. Para essa arquiteta, ainda que a primeira etapa, que vai dar o mero Castelo Branco até a Avenida Cajuína estivesse concluída, seria apenas uma solução pontual. O sistema de drenagem é um sistema. Uma galeria só não vai compor o sistema como um todo. A gente precisa realmente de uma rede de galerias que vão ser responsáveis por esse processo de drenagem. Após a morte da servidora, dois quarteirões da Avenida Homero Castelo Branco foram interditados, entre a rua Professor Clemente Fortes e a Avenida João XXIII. O cenário aqui é de muito trabalho. E fica a seguinte pergunta. Será se um dia o teresinense vai poder circular pela cidade tranquilamente durante uma forte chuva? Eu acredito que sim. Eu acho que nós temos caminhos e nós temos meios. E Teresina ainda não chegou numa situação crítica, como nós temos outras cidades no país. O que é que acontece? Nós temos ainda dentro de Teresina muitas áreas com potencial de permeabilidade e muitas áreas que ainda estão em processo de ocupação. Então a gente pode evitar a situação que a gente está vivendo hoje. A gente pode ocupar de maneira mais sustentável, preservar o leito desses cursos d'água. Na tarde desta segunda, a Saad Leste se reuniu com vários órgãos ao lado das obras da galeria. Por enquanto, não há prazos para a liberação dos trechos da Avenida Homero Castelo Branco e prédios comerciais permanecem fechados por questão de segurança. Os engenheiros analisaram aqui a questão estrutural da necessidade ou não de se retirar a banca e as providências de engenharia para que se mantenha a segurança do prédio do Pão de Açúcar. E será feito um isolamento de segurança da obra e depois um estudo sobre a questão de como vão ficar as rotas alternativas de trânsito para essa região. Obrigado. Obrigado.